Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando um vídeo novo aqui no canal. Sim, eu sumi, desapareci, mas vivo estou e vim aqui contar um pouquinho pra vocês o que aconteceu, porque que eu fiquei um pouquinho sumidinha, como que tá a minha vida, como que estão as coisas, eu espero que esteja tudo bem aí do outro lado, espero que vocês tenham sentido a minha falta. Quem me segue no Instagram tá mais ambientado, tá por dentro de tudo que tá acontecendo, eu tô sempre compartilhando o meu dia a dia por lá, mas se você me segue só aqui no YouTube, você está bem desatualizado. Ontem foi 7 de setembro, hoje é dia 8, então a gente foi almoçar num tipo restaurante meio chacra, meio fazenda e empoeirou tudo e esse vidro aqui tá, o carro tá precisando lavar. Em resumo é isso, eu tô suando porque eu não quero ligar o ar, que eu tô com medo de fazer barulho pra vocês. Eu tô chegando no trabalho, decidi gravar hoje cortando a minha cabeça, tá bom. Voltando da academia, falei cara, vou gravar um pouquinho do meu dia a dia, então eu gravei o meu lanche que eu trouxe, tô olhando pro lugar errado, um mingauzinho de aveia com whey, gravei o meu almoço, gravei a roupa que eu estou e comecei a fazer academia, gente. Comecei, tava precisando. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, mas eu emagreci bastante desde que o Romulo nasceu e eu fiquei muito flácida, né, e aí eu não tive outra escolha se não começar a fazer musculação pra deixar o quê? O corpo um pouquinho mais tonificado, criar um pouquinho de músculo, tô olhando pro lugar errado toda hora, meu Deus, é que eu perdi, perdi o jeito de gravar, gente, me desculpa. Tô com esses fris aqui, olha, quando o Romulo completou, seis meses, eu acho, gente, meu cabelo caiu muito, o Romulo tá com sete, então não foi com seis não, com cinco ou com quatro, não sei. Só sei que chegou um tempo que meu cabelo caiu muito, eu fiz cesárea, então teve todo o lance da anestesia e também eu fiz gengivoplastia, né, eu tirei um pouco da gengiva, então também tomei anestesia. E essas sucessões de anestesias aí fizeram essa queda aqui e aqui, bem na entrada, isso é sor? Não, é uma espinha. Agora que ele tá crescendo, então aqui, ó, tá rebelde. Eu comecei, gente, a realmente querer emagrecer, né, mudar o meu corpo, o Romulo tava com um mês, ele nasceu dia 25 de janeiro, então foi final de fevereiro. Quando ele completou um mês, eu falei, cara, vou dar um jeito. E tem uma foto que eu meio que selecionei pra fazer antes e depois, de março. Foi até no aniversário que teve no escritório, a gente comemorou, e eu não consegui simplesmente postar essa foto porque eu não me reconheci nessa foto. Eu me senti, assim, muito, muito mal, de verdade. Tô sendo bem sincera com vocês. E ali eu decidi... Na verdade, ali eu já tava, né, alguns dias melhorando a minha alimentação. Eu vou colocar uma foto de hoje pra vocês verem. É claro que eu tenho muito pra melhorar, né, gente? Eu vivi com o corpo 30 anos da minha vida. Não é justo eu querer que em seis meses o meu corpo mude totalmente. Então, é um processo, mas eu tô muito, muito, muito feliz. Enfim, vou fazer um vídeo sobre isso, não vou ficar falando aqui não, porque já é o quê? Aqui pra mim já tá dando cinco minutos e eu tô olhando no lugar errado e eu tô atrasada. Mas eu vou deixar aí pra vocês como que foi a minha manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mostrando rapidinho o meu almoço. Eu já até mexi, mas vamos lá. Tenho um pouquinho de macarrão com frango desfiado. Eu fiz pro rômulo e sobrou um pouquinho. Então, como não deu a medida que a minha nutricionista passou, eu completei com um pouquinho de arroz, que tá aí por baixo, em algum lugar. Tem grão de bico no lugar do feijão, eu vou intercalando, eu gosto bastante de grão de bico. Um pedaço de picanha suína, um mix de vagem, beterraba e cenoura, que eu fiz no vapor no micro-ondas, e tem também um pouquinho de milho. E é esse o meu almoço. Dei uma leve improvisada pra mostrar pra vocês a minha roupinha do dia pós-feriado. Eu coloquei essa blusa aqui, deixa eu mostrar de pertinho, ela é da Amaro e ela tá esgotada. Se tivesse ainda a verde, eu pegava também. Eu adoro essa blusinha, só que assim, tem que tá mais ou menos fresco, porque senão você vai morrer de calor. E coloquei com uma calça preta, que eu comprei aqui na minha cidade mesmo. E um sapatinho da Arezzo, verdinho, pra ficar com um pontinho de cor. Só que o lugar que eu tô não tá muito propício pra mostrar, porque eu tô muito perto da parede. E essa é a minha composição do dia. A cara da pessoa. Tô com o que dizer nada. Senhor, eu tô com as olheiras muito fundas, gente. Mas por quê? Porque eu tenho bezerro em casa. O rumo, ele mama muito à noite, então o meu sono é bem inconstante. Eu acordo muitas vezes, já tenho olheira, agora então nem se fala. O ar-condicionado do carro tá ligado, então eu acho que o barulho talvez esteja atrapalhando um pouquinho aí vocês. Acabou que eu não gravei mais nada ontem. Ontem o Neryton tava trabalhando, então eu levei as crianças sozinha pra escola, eu busquei as crianças sozinhas. E hoje a gente levou o Romulo pra vacinar, a gente deu uma passadinha na rua, eu fui em casa tomar café, malhei, e agora eu tô indo pra casa tomar um banho, almoçar e ir pro trabalho. E é isso. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês o que eu comprei na rua hoje mais cedo com o Neryton. Tá dando pra eu me ouvir? Eu tô falando baixo? Tô com essa impressão. Eu tenho um problema com perfumes. Eu fico com dor de cabeça com perfume. Mas eu queria ter um cheirinho. Não queria só passar desodorante. E aí eu passei lá na Boticário e comprei esse Body Splash aqui. Eu pedi pra moça um que seja bem com ar refrescante e não doce, não forte. E é isso. Eu senti o cheiro lá, achei razoável, gostei. Confesso que como eu cheirei muita coisa lá, eu fiquei com um pouquinho de dor de cabeça. Eu sou muito sensível a essa questão de cheiro. Esse daqui, nuvem. Gente, a minha unha tá horrível. Eu não consegui marcar manicure e eu vou cortar porque eu não tô com tempo pra fazer. Embora amanhã seja sábado, o Neryton vai trabalhar amanhã. Então eu vou ficar com as crianças o dia inteiro, sozinha. Então assim, não rola fazer unha. Eu devo ir pra casa da minha avó, levar elas pra passear um pouquinho. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse Body Splash aqui. Eu gostei. Achei cheirosinho. Vamos ver se eu vou conseguir usar sem me dar dor de cabeça. Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal